Márcio, a reta final aí da fase de classificação do NBB, Franca cresceu muito no campeonato, a defesa melhorou bastante, como que você avalia essa ascensão da equipe no campeonato? Ah, eu acho que a gente assumiu mais a defesa, fizemos bons jogos defensivamente, eu acho que agora a gente está crescendo, está se encontrando, então eu acho que a gente ainda pode crescer mais, lógico, mas eu acho que para essa reta final está muito bom, acho que todo mundo está se empenhando ao máximo defensivamente, é por isso que a gente melhorou tanto. E a sua participação, os seus últimos jogos têm sido decisivos, sua participação tem sido muito importante, como que você vê o crescimento do seu desempenho na equipe? Ah, eu acho que eu, como a gente conversa sempre, está chegando a hora boa do campeonato, que são os playoffs, e eu espero contribuir muito bem nos playoffs, então eu estou me preparando para tentar jogar bem nos playoffs, venho contribuindo de forma efetiva, mas, venho contribuindo de forma efetiva na defesa principalmente, então eu acho que a gente defendendo bem, o ataque vem naturalmente, é isso aí que eu estou tentando procurar fazer, eu acho que é dessa forma que eu vou poder ajudar cada vez mais a equipe, é defendendo bem, marcando bem, e botando o astral da galera para cima. Última pergunta para a gente fechar, o que esperar do Franca nos playoffs? A equipe vem aí, vem para dar trabalho? A gente sabe que a equipe de Franca, tradicionalmente, é uma equipe muito forte nos playoffs, então o que eu vou tentar falar para ti agora é o seguinte, a gente está crescendo na hora certa, nós estamos fazendo bons jogos, estamos conseguindo, estamos conseguindo, conseguimos nos impor aqui dentro de casa, nesses últimos jogos, principalmente defensivamente, então eu espero que essa crescente continue no nosso playoffs, que é para a gente conseguir galgar cada vez mais a melhor colocação. Obrigado.